Olá! Está na hora de contar uma história sobre famílias. E o melhor é que essa história é ganhadora do Prêmio Jabuti de Livro Infantil 2017. Os drufis são seres muito parecidos com a gente, só que menores. No mundo dos drufis também tem escola, professor, aluno e lição de casa. E um dia a professora Ruby propôs um desafio para sua turma. Escrever coisinhas interessantes e desinteressantes sobre suas próprias famílias. Se você gostou, fique sabendo que esse livro está no PNLD Literário das Escolas Públicas 2018. Você quer conhecer mais famílias desta história? Acesse o site www.moderna.com.br barra PNLD para saber mais sobre o livro e seus recursos para o professor.